O toque pelo meio, o Fábio Baiano, a sobra Leonardo Inácio, goooool do Flamengo, Leonardo Inácio. E o time paraguaio encontra dificuldades na marcação. Chega bem o Flamengo, claro que o time paraguaio é um time perigoso. Olha o Olímpia chegando na entrada da área, linda, vinto o toque no canto, goooool. Goooool, Ispetti. Rara faz o cruzamento, manda a bola para a área, chegou o Franco de cabeça. Goooool, do Olímpia Franco de cabeça no frango do Klemmer. Olha a bola na área, hein? Ávalos fazendo corte, insistindo. Iegros, boa finta do Iegros na cara do Klemmer. Goooool, laço do Olímpia. Iegros, um belíssimo gol no estádio, o Defensores, eu tchau.